O Supercomputador Que desenhos mais lindos, Chip! A Chip que fez? Não, foram presentes da Lola e do Pantio pra decorar o Cybercafé Poxa vida, Elmo também quer fazer um desenho pra Chip Mas Elmo não sabe como desenhar no computador Bom, você pode fazer à mão se preferir, Elmo Você não precisa usar o computador Ah, mas acontece que Elmo não tem tantas cores assim Ele também quer fazer um quadro bonitinho igual a esse Já sei Sendo assim, você pode fazer um desenho com esta maravilha que eu acabei de consertar Tcharam! Tcharam! Eu disse... Tcharam! A Chip tem certeza que ela consertou isso? O que está achando, Elmo? Eu sei que parece um pouco velho, mas você não imagina como é rápido e prático de trabalhar com ele Ele praticamente faz todo o trabalho por você Uhum Uhum Elmo, a Gina precisa da minha ajuda Tudo bem se eu voltar daqui a pouquinho? Claro, claro, claro Pode ir Elmo já entendeu o que ele tem que fazer Ah, que bom Vamos, Gina Vamos dar uma olhada nisso Vem, vamos Então é só pedir, né? Isso vai ser fácil Computador, faça o desenho para o Elmo, por favor Enquanto isso, Elmo vai sair para brincar Se o computador sentir fome Elmo vai deixar uma maçã Nós duas já voltamos, Elmo Cadê o Elmo? Eu não sei não Não, não, não é uma televisão É um computador É Calma que eu explico para você Eu volto num instante Um computador que faz tudo o que você pedir? Sim, Abelardo Elmo, julho que existe Ah, e tem mais Por que Abelardo e Elmo não vão lá ver o desenho que ele está fazendo? Hum, está bem Vamos lá ver se ele é tão bom como você diz Gina, você pode vir aqui um momento, por favor? Sim, vamos ver O Abelardo vai se surpreender Estou ansioso Olha, aqui está o desenho que o computador fez para o Elmo E esta é a maçã que ele mordeu O computador estava com fome Ai, eu quero ver esse desenho Uau, ficou incrível Eu adorei Como é que isso é possível? É muito legal Olha, Abelardo Por que o Abelardo não pede que o computador faça um desenho para ele? Ai, eu não sei Eu nem conheço Ah, eu só pedi Tá bom Olá, computador Meu nome é Abelardo O Abelardo é amigo do Elmo Olha Olha, Gina Lá estão o Abelardo e o Elmo Vamos lá com eles Eu vou buscar alguma coisa para ele comer e desenhar para mim, tá bom? Claro, Abelardo Mas o que aconteceu com o Abelardo? Ele ficou emocionado Porque o computador vai fazer um desenho para ele Igual do Elmo Calma, calma, Gina Mais devagar Eu não estou entendendo nada Entendi Elmo, a Gina disse que quem fez esse desenho foi ela Foi o computador quem fez Elmo pediu ajuda para o computador E quando ele voltou, o desenho já estava prontinho, Chip Eu acho que você não entendeu muito bem o que eu falei Elmo, o computador não é capaz de fazer todas as tarefas por nós Não? Não Ele apenas nos ajuda a tornar essas tarefas bem mais fáceis Dois amiguinhos da Sésamo Para o mundo Com o Pancho, a Lola e o Elmo Se você gosta de aprender O computador vai te ajudar Nenhum problema pode nos parar Não, não, não Porque a solução vamos encontrar Você verá Se seus avós estão viajando E com eles quer falar Sim, sim Se você quer ligar Use o seu celular Se você quer ligar Use o seu celular Se for seu aniversário E o momento quer registrar Uma foto pode tirar Da câmera do celular Uma foto pode tirar Da câmera do celular Se você gosta de aprender Gosta de aprender? O computador vai te ajudar Sim Nenhum problema pode nos parar Não, não, não Porque a solução vamos encontrar Você verá É isso aí, fica legal E adivinço A música Terminou Ah, mas você não precisa ficar com essa cara, Elmo Eu posso te ajudar a fazer o seu desenho De verdade, Sheep? Mas é claro Boa, Sheep, muito obrigado Por nada Você também pode ajudar A Gina desenha muito bem Olá, computador Olha só Eu te trouxe várias maçãs Para que você faça um desenho Para mim Não é assim não, Abelardo Sinta um pouco, Abelardo O Elmo e eu Precisamos explicar Uma coisa importante Para você Era uma vez Três porquinhos Que estavam conversando De diferentes lugares do país O porquinho da cidade Disse que estava chateado Porque chovia E ele não podia sair Para brincar O porquinho do litoral Disse que apesar de gostar do calor Às vezes sentia falta de chuva por lá O porquinho do interior Explicou para os outros dois Que mesmo que a chuva molhe tudo Também ajuda a fazer as plantas crescerem Por fim Os três porquinhos ficaram felizes Por terem conversado Fim O que? O que? O que? Olha Leite 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 Isso, leite Espera, espera, espera O que? O que? O que? Espera O que? Menos leite Menos leite Mais leite Menos leite Menos leite Menos leite Menos leite, menos leite Espera, espera, espera O que? O que? O que? O que? Olha O que? Vem colocar aqui Olha E esse? Pode pôr esse Esse ficará aí? Isso Me mais leite Mais leite Mais leite Me mais leite Me mais leite Sim, sim Beber leite Beber leite O que? Menos leite Menos leite? Sim, você mais leite Menos leite Menos leite Menos leite Não, não, não Esperar O que? Ideia O que? Deixar igual Igual? Isso Ver, ver, ver Menos leite Menos leite Não leite Não leite Igual Não leite Igual Não leite Igual Alma está esperando Uma mensagem Que ainda não chegou É que você Tem que ter paciência Porque talvez a pessoa Não tenha visualizado A mensagem ainda Olha Vejam Alma acabou de receber Um vídeo novo Deve ser a mensagem Do seu amigo Podemos abrir? Sim, sim Isso Esta é Minha história Olá Meu nome é Carlos Cabreira E moro na Baixa Califórnia Sul no México Meu pai e eu Gostamos muito do beisebol Ele está me ensinando A rebater a bola Acho que estou aprendendo Bem rápido Eu gostaria de fazer parte De um time de beisebol Então eu pedi para os meus pais E eles vieram me inscrever Em um clube de beisebol Na minha cidade Agora vamos conhecer o clube Aqui tem muitas crianças Jogando beisebol E eu vou treinar E aprender com eles Meus pais estão pedindo informações Para saber do que preciso Para me inscrever Muito prazer Precisamos de alguns dados pessoais Do seu filho para inscrição Como nome, idade Data de nascimento E endereço Meu filho se chama Carlos Cabreira E tem 5 anos Outro Carlos Cabreira Muito bem Um dos nossos melhores batedores Também se chama Carlos Cabreira Os dois têm o mesmo nome E vão jogar no mesmo time Não vão se confundir Fique tranquila Não tem nenhum problema Eles nos explicaram Que os dados pessoais Servem para identificar Cada pessoa Assim eles podem saber Quem é quem Carlos Cabreira Vem aqui, por favor Olha Eu vou te apresentar Um novo jogador Do nosso time Ele tem o mesmo nome Que você Ele também é Carlos Cabreira Nós temos o mesmo nome Mas somos duas pessoas diferentes É pra isso que temos Nossos dados pessoais O dia do aniversário dele É diferente E os nossos endereços também Além disso Cada um tem o seu próprio estilo de jogo Eu aprendi que meus dados pessoais São muito importantes Eles definem Quem eu sou Eu fico feliz de fazer parte De uma equipe de beisebol Agora eu tenho novos amigos O que está fazendo, Elmo? Elmo está assistindo ao vídeo Que um amigo dele Acabou de mandar E você conhece esse amigo? Sim É o Pancho Ah, muito bem Porque não se esqueça Que você só deve abrir mensagens De pessoas que você conhece E sempre na presença de um adulto Hum-hum